Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Esse é mais um vídeo rápido que nós estamos fazendo aí no horário do expediente aí da loja, mas só para ter uma conversa rápida aí com vocês. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre Flowerhorn. Flowerhorn é um peixe, assim, muito apreciado por quem tem aquário jumbo. É um peixe que a gente considera petfish, ele é muito dócil e você pode domesticar ele, brincar e interagir muito com o peixe. Aqui no canal, nos primeiros vídeos, você vai encontrar um vídeo meu interagindo com o Flowerhorn aqui da loja. Com relação à alimentação do Flowerhorn, eu gostaria de deixar uma dica, de aconselhar que vocês dessem essa alimentação aqui da Tropical. Essa aqui é a ração, é uma ração própria para Flowerhorn e ela tem algumas vantagens com relação aí a outras rações. Ela vai ajudar bastante no crescimento do coque, que é uma característica do Flowerhorn, e no desenvolvimento e melhoramento de cores. Ela tem, na composição dela, bastante astaxantina. Essa astaxantina, ela vai proporcionar que o peixe fique com cores mais vibrantes, tá? Sem falar que essa ração, ela vai cuidar um pouco do trato intestinal do peixe. Então, a ração, ela não precisa só, ela não tem só o que alimentar. Ela tem que proporcionar também ao peixe algumas vantagens, como por exemplo, essa ração da Tropical, ela favorece o crescimento do coque e a melhora no desenvolvimento das cores do corpo do Flowerhorn. Então, fica aí essa dica para você que tem Flowerhorn. A ração da Tropical, Flowerhorn, é uma ração que, em comparação às outras rações, ela é relativamente barata, tem um preço bastante acessível e você vai gostar muito porque o resultado é muito rápido. Em uma semana, duas, você já começa a perceber diferença no seu Flowerhorn. Então, se você tem Flower, comprar, compre a Tropical Flowerhorn. É uma ração que eu uso aqui na loja e que deu muito certo e vende muito bem. Quem compra, não se arrepende. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.